Música Pessoal, amigos de nordestino aí, ó Cavalinho, ó Ó, quarto de milho aí, ó Pessoal, a famosa cancela de Alagoas Cancela, ó Do nordeste, a cancela aí, ó É isso aí Ó Abra a porteira, ó a cancela Né É isso aí, ó E deixa o boi passar Deixa o gato turino passar, ó Abra a porteira, mani Deixa eu passar, mani Abra a cancela Ó o famoso redimunho, pessoal Redimunho, redimunho E a Alagoas, ó lá Foi lá, ó Ó lá, pessoal Redimunho, pé de vento E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha que céu bonito. A natureza é muito linda. Agora eu vou pegar as canas. Vou dar umas costas aqui. Eu cortei muita cana pessoal. Ela já está penduando assim, olha o peilãozinho dela. É um sinal que ela já está muito velha já. Está madura, já está... Está no ponto de queimar e cortar. Para fazer açúcar para fazer açúcar para fazer novos plantio. Mas a família foi embora. Já fiquei para trás. Já fiquei para trás. Não está fácil. Não está fácil filmar com a mão só. Vamos lá. 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 Pronto pessoal. Vou encerrar o vídeo, viu. Sei que vocês não gostam de assistir vídeo longo. Mas eu vou encerrar já, viu. É a minha maneira de ser. É a minha maneira de ser. Minhas coisas é longa. Vou assistir o cantinho da Sorada. Vamos lá. Olá, gente. Veja, gente. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aí corta vento está prontinho para nós embora já embora nem já já aí pessoal andei muito em carroça de burro né carreto carroça de burro carregando leite carregando palma carregando comida para o gado em alagoza agora aqui ó o burro olha quando ele murcha as urelhas sai de pé Olha aí, ó Vence nos bichos boca quente, menino As patas dos neguinhos, é Urra! Se você passar a mão, você fica meio de longe, porque se ele jogar um pé desse na cara do caba, o caba caga na roupa na mesma hora, ó Muito linda a natureza, muito linda, amo a natureza, eu amo a natureza, pessoal Ó A chiturina ima ali, a chiturina É isso aí, vamos encerrar, pessoal, o vídeo Qualquer coisa eu faço em duas etapas Pra vocês não ficarem chorando aí Ah, vídeo comprido danado, ó, vídeo comprido Ah, vídeo comprido Muito obrigado, ó, vídeo comprido E aí, ó, pera o mínimo E aí, ó, pera o mínimo É isso aí É isso aí Olha o pratinho da menina Meu pai Pronto, não quero nem comer mais Quero comer mais não A moça da fazenda me deu agora Você é doido, menino Não, não Pronto, vai amassar Aí não, a moça que acabou de me dar o prato, já vou quebrar Tchau, pessoal, até logo Vou ver a boca batendo ali Dizem que o povo do norte quando come balança azureira Vamos ver aqui, ó E os pratos deles são pequenininhos, mano Oxi, tô de regime mesmo, mano Ali do recém-nascido esses pratos deles aí, ó Agora ali tá em dois, ó Tá em dois Tá um pouquinho isso aí, ó Tem que botar mais Aqui só é do menino, depois eu vou botar o meu Oxi Vai pegar um ceno, vou botar com ele Tchau